Você falou pra mim que já não me quer mais E todo tempo fica voltando atrás Eu já não sei o que fazer, não dá pra te entender Até teve um tempo que me deram fora Da sua casa me mandou embora E agora pede pra voltar Eu vou te responder Tu vai ficar chorando no colo do papai Vai chorando aí, eu não te quero mais Você tem é que sofrer Pra poder aprender E vai ficar chorando no colo do papai Tá chorando aí, eu não te quero mais Você tem é que sofrer Pra poder aprender Você falou pra mim que já não me quer mais E todo tempo fica voltando atrás Eu já não sei o que fazer, não dá pra te entender Até teve um tempo que me deram fora Da sua casa me mandou embora E agora pede pra voltar E agora pede pra voltar Eu vou te responder Eu já não sei o que fazer, não dá pra te entender Eu já não sei o que fazer, não dá pra te entender